Não adianta você ficar tentando praticar uma coisa que não é uma verdade pra você. Você tá pegando um método e tentando colocar esse método em prática, sendo que isso não faz parte de você. Tu não vai conseguir, cara. Você pega um princípio de Jesus e quer copiar o comportamento de Jesus sem entender o princípio, sem aquilo virar a realidade pra você e sem aquilo ser uma verdade pra você. Por exemplo, por que as pessoas não mudam? As pessoas não mudam porque elas não acreditam que é o melhor. Que nem, por exemplo, eu não vou deixar de tentar ser sensual, a menina. Eu não vou deixar de ser sensual. Por quê? Porque eu acho que me é útil. Eu acho que soma alguma coisa pra mim. Eu acho que pra mim é bom, por isso que eu não quero parar. Enquanto a pessoa não enxergar que aquele comportamento não é interessante de forma alguma, ela não vai mudar, velho. Por que as pessoas não usam qual o propósito delas? Porque o propósito delas, às vezes, não tá relacionado só com aquilo que ela gostaria, tá relacionado com o que Deus tem pra elas. E aí elas não querem, elas não sentem nem interesse de descobrir. Não tem limite, cara. É porque quando a gente enxerga pra Deus, é como se tivesse começo, meio e fim. Não tem começo, meio e fim, cara. Deus é eterno. Deus não trabalha com começo, meio e fim. Você quer ver uma coisa? Wagner, deixa de ser ignorante. Existe começo, meio e fim. O próprio Deus criou o começo, meio e fim. Criou, é claro que Ele criou o começo, meio e fim. Só que me indica quando foi o começo e quando vai ser o fim. Aí você diz pra mim se o começo, meio e fim que Ele criou não foi no princípio da eternidade. Uma coisa é quando Deus para e te ensina. E isso é ter um grau. É o grau da sua proporção, o grau da sua vontade de aprender, naquele exato momento, do seu grau de interesse. Agora, quando você tá buscando, você tá pré-disposto a passar o que tiver que passar pra chegar. Não existe começo, meio e fim. Aí você fala isso pro religioso louco, ele vai falar, não existe começo, meio e fim, cara. Porque Deus não tem começo, meio e fim. A eternidade não tem começo, meio e fim. Deus não criou começo, meio e fim. Quem inventou o conceito de começo, meio e fim foi quem olhou pra Deus, com o seu conceito humanizado, destruído, sociabilizado, com essa bendita dessa terra, nada conectado com o reino, e enfiou na cabeça dele, que existe começo, meio e fim. Gente, no nosso lixo do nosso português, ouvir é perceber frequências humanas e identificar o dialeto, o idioma e a palavra. Pra Deus não é isso. Pra Deus significa só ouve quem entende. Porque se você não entendeu, é porque você não ouviu. E isso é o que a Bíblia diz. Nosso Aurelio diz isso. Quando você pega um decreto de eternidade e puxa ele aqui pra dentro da nossa, da nossa realidade aqui dentro, aquilo pendura pra sempre. Só que agora imagina, na vida de um filho, filho, quando a pessoa não tem uma estrutura de filho, ela pode puxar palavras eternas e chamar a existência aqui na frente. Quando a pessoa é filho, o que ela diz é peso de eternidade na Terra? Ela fala, vai ter que acontecer. E você, o que você aprendeu? Aonde você cavou? Aonde você chegou, cara? Uma coisa eu garanto pra vocês. Se você chegar na rocha, nós vamos conversar de rocha, e você vai ver que a rocha é a mesma que eu encontrei. Isso é legal, cara. Isso me empolga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto